Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas não fica nervoso e bota forte na minha chota No São Paulo eu vou sentar no ritmo da capa No São Paulo eu vou sentar no ritmo da capa No São Paulo eu vou sentar no ritmo da capa No São Paulo eu vou sentar no ritmo da capa